Olá, tudo bem? Você está sabendo algo sobre o fim do número do PIS? As últimas atualizações evidenciaram mudanças importantes. Com o intuito de simplificar e trazer modernização nos processos relacionados ao registro de ponto, recolhimento do FGTS, seguro desemprego e abono do PIS, temos algumas alterações em destaque. Para o registro em RIP, registrador eletrônico de ponto, sem PIS e sem validação, a orientação é utilizar 9, seguida do CPF para funcionário. Isso para adequar o quantitativo número utilizado antes. Assim como outras orientações, você pode verificar as especificações na portaria 671, que esclarece sobre os detalhes do assunto. Com relação ao FGTS digital, desde 1º de março de 2024, o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi modernizado. Nesse novo sistema, não há mais campo para o PIS, sendo inteiramente integrado ao E-Social. Essa medida representa um avanço importante rumo à simplificação dos processos trabalhistas. E, de fato, precisamos de modernização para melhor se adequar aos modelos inovadores dos processos. Para o seguro desemprego, desde 3 de abril de 2024, apenas o CPF passou a ser necessário e essa atualização está em vigor no empregador web, facilitando a vida dos empregadores e dos trabalhadores. Na qualidade, contador salienta que, mesmo com as novas regras de admissão, o abono PIS continua válido. O PIS ainda é necessário para débitos anteriores ao FGTS. Atenção! Para débitos de FGTS antigos, o PIS ainda é necessário. As mudanças recentes valem especificamente para as novas admissões. Essas mudanças caracterizam a necessidade para simplificar e modernizar os processos trabalhistas, tornando-os mais eficientes e alinhados com as demandas atuais. Então, para garantir a conformidade e a eficácia em sua empresa, fique atento às atualizações e esteja sempre por dentro das novidades.